Depois de uma acalorada discussão sobre se haveria apoio a uma candidatura à presidência da Câmara dos Deputados ou lançamento de um candidato próprio, o PT decidiu que estará ao lado de Baleia Rossi, candidato de Rodrigo Maia. O placar da votação é prova de que o debate foi acirrado, 27 a 23, conforme dissemos aqui no programa de ontem. O problema agora é o PT justificar esse apoio a alguém que endossou o impeachment de Dilma Rousseff, que, segundo o partido, foi um golpe. Coube a Gleisi Hoffman tentar explicar, abre aspas, Foi um debate duro. Estarmos apoiando o Baleia agora para essa eleição da mesa não quer dizer que nós achamos que eles não deram o golpe. Segundo a deputada, a convicção no partido é de que muitos que agora apoiam o MDBista foram responsáveis pelo que está acontecendo no Brasil, inclusive a eleição de Bolsonaro. Para a petista, a opção do PT, no entanto, foi pela contenção de danos e pela tentativa de alguns avanços. Dois minutos para você, Fiuza. O que achou dessa opção do PT pela candidatura de Baleia Rossi à presidência da Câmara? Vitor, isso aí é um ajuntamento de grupos fisiológicos. Isso não tem, não há ideologia alguma aí. Apesar do PT ser uma sigla que, sim, tem uma credencial que deve ser reconhecida, que está formalmente inscrita na história, como a sigla do roubo e do assalto e da ideologia do assalto, sentenciado com três tesoureiros na cadeia. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. A gente está falando de um ajuntamento de delinquentes, no caso do PT, e aí ele se funde com o grupo do Rodrigo Maia. Eu acho isso, assim, uma coisa linda, né? Assim, de fato, juntar os nossos trapinhos, né? Os fisiológicos juntando os seus trapinhos. O Rodrigo Maia é um político não político, né? O Rodrigo Maia é um político que não tem trânsito entre o povo, a população. Ele é um despachante, né? Ele é um despachante de grupos. E ele tentou, ao longo de dois anos de governo, com esse discurso, né? Que eles vão insistir para sempre, o fascismo, não sei o quê, mas onde transcorria uma agenda reformista, iniciada, inclusive, antes desse governo, incluindo a reforma da Previdência. Uma agenda virtuosa, tocada por uma equipe competente. E ele, vendo que, depois de todas as tentativas de sabotagem que não seria possível, ele embarcou e surfou, e até ajudou, diga-se, de justiça, na aprovação da reforma da Previdência. Agora ele está lá no ajuntamento com o PT. Se o Brasil, se o Congresso Nacional ainda der algum lastro, né? Alguma credencial para esse grupo, pode fechar, porque aí sim o país vai estar quebrado.